Estão sem castelo? Aqui nesse servidor, sim. Ah, eu não quis tirar os bonecos do servidor aqui, não. Preferiu ficar lutando aqui mesmo. E ia ter que gastar muito ticketing, entendeu? A primeira rodada do sabuk é bem perigoso você mover, mano. Porque você move, aí se o clã ficar sem rota... É mais dois ticketing, entendeu? Ai, ai, fazendo um pico 10 aqui, bem relaxado. Servidor do... Do Blank, do DJ. Mó paz, mano. Cê tá maluco. Férias. Olha lá. Bate, Big Bat. Bate. Bate, 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 bate. More, 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 more. Girou a sacanagem. Tá apelando enquanto coitado, pô. More, 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 more. Senta, senta. Tenta usar o bagulho de sentar, pô. Bate a seta da ilusão. Bate a seta da ilusão primeiro. Bate a seta da ilusão. Aí, agora tenta sentar, tenta sentar. Senta, 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 senta. É mais humilhante. Ah, agora ele tá acertando. Mano, ele deu uma sequência de Miss Braba. Agora vai. Ai, entrou um hit, pô. Caralho, mano. Esse aí é o legítimo Miss Neret, né, mano? É o quanto é que o Miss Neret jogava, pô. 1k de dano. O cara tá batendo, pô. Aba, acabou com o conteúdo aqui, mano. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Night Crow's, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.